Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames E no vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla, o novo queridinho do canal Vamos não, né? Já faz quase um ano que a gente tá aí abordando ele e tal E galera, é o seguinte, meu, quando eu falo que eu tenho a melhor, cara, pode não ser a maior Mas é a melhor comunidade do mundo, é verdade, é verdade Cara, tudo que eu deixo passar, vocês vêm, me mandam mensagens, me falam E já faz uns dias já, né, que eu tô devendo comentar sobre isso Porque vocês há muito me mandam, cara, falando, Kalil, olha aí Encontraram o birô, né, abandonado dos assassinos lá na Inglaterra, cara Lá na build que você jogou, você não viu e tal Galera, não, não, e olha aí, ó Olha esse símbolo no chão Sim, galera, encontraram, tá, lá na gringa E eu quero mostrar pra vocês, caso alguém ainda não tenha visto, né Quem foi o responsável por essa gravação que vocês estão vendo Pode ver o nominho dele aqui embaixo, né, ó É o Jaivi Jaivi, eu acho que é assim que fala o nome dele Quer ver, ó, vou colocar aqui pra vocês o canal dele Todo crédito sempre vai pros caras, beleza? Esse é o canal dele, eu vou deixar o link na descrição Vocês vão lá, se inscrevam também e tal E o que que esse cara achou, mano? Por trás da cidade de Ledesershire Eu acho que é assim que fala, é isso mesmo É... existe, né, um birô dos assassinos Um birô abandonado Que, inclusive, a gente falou muito sobre ele Quando saiu, né, aquele vídeo Será? Eu acho que foi o Deep Dive, né? Que saiu, que mostra, né, o Eivor entrando num birô abandonado Assim, a gente falou, caramba, pá E faz todo sentido, né, pessoal Porque, primeiro Deixa eu colocar aqui na gameplay Aí eu vou comentando com vocês conforme O negócio for rolando Quer ver, ó Beleza O que que aconteceu? Primeiro, quem chegou nessas terras Foram os romanos, né? E na Lord Assassin's Creed Logo depois que o grupo foi criado Pelo Bayek, pela Aya Lá no Egito A gente viu isso em Origins, né? Aya saiu pra Roma Pra propagar a mensagem do credo, né? Obviamente, se Roma veio pra cá Pra essas terras É claro que assassinos também vieram juntos, né? Pra poder ficar de olho nos templários Que existiam lá E olha aí, ó Beleza? Tá Só que depois A gente até já comentou isso em vídeos Eles foram expulsos daqui Os assassinos, né? E, galera Claro que eles deixaram muitas coisas pra trás E nós vamos poder encontrar Esses birôs abandonados, né? Esses lugares ocultos E poder encontrar umas coisinhas Bem interessantes lá, pessoal Que, inclusive A gente vai ver nesse vídeo do JV Uma delas que eu achei do caramba Olha aí, ó Olha, mano Que da hora, velho A prova de que sim Esse lugar era habitado pelos Ocultos, né? Não vamos falar assassinos Mas os próprios assassinos Os ocultos, né? E... Esses lagzinhos que vocês estão vendo, pessoal Não é da gravação nossa, não É da própria gravação do gameplay do maninho, tá? Do JV Tá bem lagadinho Ó, a gente... Não sei te dizer Não sei dizer pra vocês Se é um único lugar Eu acho que não Acho que terão vários desses birôs escondidos Até porque Aqui, pessoal Olha só o que esse cara encontra Quer ver? Ele vai encontrar Algumas inscrições, né? Alguns manuscritos De contratos dos ocultos Olha lá, ó Contratos dos ocultos Espionagem e tal O meu inglês é uma merda Mas depois É... Com a versão final do jogo É claro que a gente vai explorar bastante isso aqui Mas o que eu achei mais legal, cara Que esse cara encontrou É isso aqui, ó Olha aí, mano Luva dos ocultos É... Podemos dizer, né? Podemos dizer Que em cada um Desses birôs abandonados Vamos encontrar uma peça De um traje completo Dos ocultos, cara E eu achei isso demais E se pá Se pá Se eu... Bom, não sei Vocês se lembram que no Deep Dive A gente viu A Eivor A Eivor feminina, né? Entrando no grande salão Com um traje Que, mano Aquilo era Um traje assassino Não tem como falar que não é Lembra? Eu posso tá louco Mas eu acho que é Aquele traje Que a gente vai conseguir, mano Olha aí, ó Aqui ele conseguiu As luvas Olha lá Olha o que eu falei pra vocês Fica atrás da cidade mesmo, ó Tá vendo aqui? Ele já meio que Deu aqui a localização Pra gente poder buscar Isso aqui Pelo menos essa peça, né? Conhecer esse birô Quando o game sair, né? Olha só Aqui tá a cidade de Ledeshurst Ledeshurst Né? Na região de Ledeshurst E essa cidade, galera Eu mostrei pra vocês, tá? Na minha build Entrando nela Fazendo algumas quests Entrando no modo Mokor, né? Junto com os monjos Ali e tal Então logo atrás dela, ó A gente já vai ter Um birô pra ir Olha a luva ali, ó Olha aí E ela melhora O Ó Ela é específica Pra assassinato Adicional Increased Headshot Damage Increased Assassination Damage Quando Não sei o que é essa palavra Quando não Estiver detectado Por 10 segundos Acho que é isso E ainda tem um espaço aqui Pra pôr runa Também Acho que ele Ah lá Já tá na mão dele, né? Agora, ó Vocês viram aqui? Mano, isso aqui é bonito demais, cara É bonito demais Tudo em couro Preto Olha só Aqui em cima tem Parece que uma chapa dourada, né? Mas não dá pra ver em detalhes Olha aí Mano Já começa a dar até comichão Porque vocês conhecem o Liu Vocês sabem que eu sou doido Pra sair atrás desse tipo de coisa, né? No mapa Procurar Fazer vídeo E trazer Olha lá, mano Luva dos ocultos Incrível, cara Incrível Então, assim Eu acho que todo mundo já viu, né? Vídeos parecidos Ou o vídeo desse maninho Mas quem ainda não viu, né? Tá aqui o link Eu vou deixar na descrição Pra que vocês vejam inteiro E sim, caras A gente vai, sim Poder interagir Encontrar E fuçar Nos birôs Abandonados Dos assassinos Que tiveram De vazada aqui Galera Eu vou ficando por aqui Nesse vídeo É coisa bem rápida mesmo Só queria mostrar pra vocês Pra não deixar passar Não se esqueçam De se inscrever Nas redes sociais Onde o Liu tá Principalmente No Twitter Que é o lugar onde eu trago Todas as novidades Da franquia Em primeira mão Antes mesmo De fazer o vídeo O link tá aqui na descrição É muito simples Só ir lá Que se não tiver uma continha Faz só pra estar seguindo a gente Vai ser um prazer Poder conversar com vocês lá também Não se esqueçam Que a galera do Telegram Também tá esperando você O link tá aqui Vai lá bater um papo Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau